Hey guys, seja bem-vindo ao 12º vídeo da série sobre o Ice em Pseudo 3D. No vídeo de hoje nós vamos ainda tratar de túnel. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai flexibilizar ainda mais o nosso algoritmo de túnel, permitindo agora que a gente crie novos estilos de túneis apenas dizendo se as faces vão estar sendo visíveis ou não. O que isso significa? Explica melhor. Assim, vamos imaginar, por exemplo, que eu queira criar um túnel aberto sem essas partes aqui do teto do centro. Então eu poderia chamar esse teto aqui de top e dizer que a renderização dele é falsa. Isso faria com que a gente tivesse um túnel com esse teto aqui aberto, essa parte do topo aqui não sendo renderizada. Ou a gente poderia dizer que essa parte que a gente está vendo de frente aqui juntamente com esse teto aqui não fosse renderizado. Com isso, a gente teria apenas um túnel que ele não teria teto e ele teria apenas as paredes laterais aqui esquerda e direita. Outra coisa que a gente poderia fazer também é dizer que essas faças aqui poderiam não ser renderizadas, essas faças aqui. E aí a gente teria um túnel com essas laterais aqui abertas. Bem, isso permite que a gente crie vários tipos de túnel sem a necessidade de ficar mexendo no nosso algoritmo, apenas dizendo quais são as faces visíveis e as quais não são visíveis. Certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. A gente vai flexibilizar ainda mais o nosso algoritmo de construção de túnel para que assim a gente possa criar túneis diferentes sem a necessidade de ficar mexendo no algoritmo. e de uma forma muito mais rápida e muito mais fácil. Então, vamos aqui comigo e vamos entender o que a gente vai fazer. Então, aqui na classe túnel, a gente vai criar, então, uma propriedade chamada VisibleFaces. Vamos escrever aqui, então, VisibleFaces. E aí a gente vai criar aqui essa propriedade com uma classe anônima. A gente, então, vai referenciar essa classe anônima. E aqui dentro a gente vai criar as nossas propriedades de faces dizendo se ela é visível com valor true ou falso. Por padrão, todas vão ser visíveis. E assim a gente vai ajustando aquelas faces que a gente não quer que sejam visíveis atribuindo valor falso na construção do túnel durante a construção da pista. Então, primeiro vamos entender o seguinte. Essa face aqui, que estão de frente, a gente vai chamar de front. Então, left front, top front e right front. Isso vai permitir que a gente, então, toda vez que esteja falando de front, a gente esteja associando com as faces que a gente consegue ver de frente. Já as faces do teto, aqui do top, a gente vai chamar essa face esquerda do teto de left top. Essa em cima aqui do centro do teto, vamos chamar apenas de top. E essa parte de cima do teto direito, a gente vai chamar de right top. E já essas faces aqui, essas aqui, laterais esquerdas, a gente vai chamar apenas de left. E essas laterais direitas, vamos chamar apenas de white. Certo? Então, vamos começar a fazer essa construção desse nosso algoritmo. Bem, então vamos começar com left front. Vamos dizer que o valor dela vai ser true inicial, então a gente já vai dizer isso. Vamos, então, aqui fazer um ctrl-c, ctrl-v, rapaz. Para a gente agilizar, então, aqui vai ser top. E a gente vai ter agora o right. Então, essas são as faces que vão controlar a visualização, a renderização, se elas vão ser visíveis ou não na construção do nosso turno. Então, se esse cara aqui, top front, tiver a visibilidade dele como falso, então ele não vai ser exibido, certo? E nesse caso também a gente não pode renderizar esse nome aqui, certo? Então, se a gente definir que esse aqui não é visível, o nosso algoritmo também tem que tratar isso com que esse cara aqui não seja renderizado. Bem, isso aí é daqui a pouco, quando a gente for fazer esse negócio acontecer. Por enquanto, vamos então agora, a gente já fez left front, top front e right front. Vamos agora fazer o left top. Essa é a parte superior esquerda, né? Que é o nosso teto esquerdo. Vamos dizer que vai ser true também. Depois a gente vai ter o nosso top. A gente, como eu ouvia falado, essa parte aqui de cima do teto central, a gente vai chamar apenas de top, certo? Então, essa parte aqui a gente vai chamar de top. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E o valor dela vai ser true também. E nós vamos ter agora o right top. Vamos também chamar de... Aqui, todas vão ser o valor true, certo? Então, todos vão ter o valor true. O que é que tá faltando? Tá faltando apenas essas faces laterais esquerda e direita, em que a gente vai chamar apenas de left, a esquerda e apenas de right, a direita. Então, vamos lá. Então, vamos escrever aqui de left igual a true e right igual a true. Bem, então, isso tá pronto, beleza? Então, essa estrutura tá pronta. Agora a gente vai mexer no nosso algoritmo de renderização do túnel. Então, a gente vai chegar lá em drawTunnel e é onde a gente vai fazer a mágica acontecer. Então, vamos lá. Beleza, então aqui, drawTunnel. Então, aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mexer, então, já que a gente vai mexer no algoritmo de renderização, isso aqui a gente colocou a left face. Então, essa left face, na verdade, é o nosso left front, certo? Então, vamos chamar de left front face. E aí, aqui, a gente vai fazer o seguinte, vamos, então, aqui, obter o nosso visible faces. Então, visible faces, e aí a gente vai chamar, então, Tunnel.visibleFaces. E aqui, a gente vai definir o seguinte, se visible face.leftFront, então, renderize essa face. Aqui, a gente vai chamar, então, de right front face. E vamos fazer a mesma coisa aqui, só que, em vez, vamos fazer um ctrl-c, ctrl-v, rapaz, para agilizar esse processo. E aí, em vez de ser left, aqui vai ser right front. Então, right front. Beleza, então, a gente já fez a alteração do algoritmo, já deixou flexível, então, os left front e os right front. Vamos fazer, agora, o nosso top front. Bem, esse front aqui é aquela nossa face, que é o top, certo? Então, vamos chamar isso aqui de top front, para deixar sincronizadas as coisas. Vamos fazer aqui um ctrl-v, né? A gente já havia copiado anteriormente. E aqui, a gente vai chamar, então, de top front. Beleza. Só que aqui tem um detalhe. Esse cara aqui, o top front, ele é... Vamos voltar aqui. Deixa eu atualizar essa página aqui, rapaz, para agilizar esse processo. Então, esse cara aqui, do túnel, está no nosso top front. Então, a gente definiu apenas a renderização dessa parte aqui. A gente ainda não colocou a renderização aqui do texto, certo? O que a gente vai fazer, então? Perceba que o texto é renderizado aqui. Se existe um título, então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, ele termina aqui. Então, a gente vai pegar isso aqui, ó. E vai colocar isso aqui entre as chaves. E aí, a gente coloca esse trecho de código dentro do top front. Pronto. Resolveu a situação. Agora, esse cara aqui só vai ser renderizado se esse top front for true. Se ele for falso, nem essa parte de cima, certo? Que seria a face do topo, de frente que a gente está vendo, nem o texto vão ser renderizados. Beleza? Então, vou voltar aqui. Vamos para o próximo. Então, aí aqui a gente vai ter agora o seguinte. A gente vai ter agora aqui dentro a determinação se o segmento, se existe um segmento anterior. Se existe um segmento anterior, então, a gente vai fazer a realização de acordo com isso daqui. Left top face. Então, essa aqui seria a nossa face esquerda do topo, que seria a face superior esquerda. Bem, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, então, fazer o seguinte. Vamos fazer um if. Coloca visible faces. Left top. Pronto. Já resolveu a situação. A gente fazia a mesma coisa aqui, ó. No right top face. Fazia o seguinte. Se... Vamos fazer um ctrl-c, ctrl-v, rapaz, aqui. Para facilitar a nossa vida. Pronto. Ctrl-c. Ctrl-v. Pronto. E aqui, em vez de ser left, vai ser right. Right top. Beleza. E agora, fica faltando apenas o top, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse top aqui é a parte... A parte superior, central, que é esse cara aqui, certo? Que é essa parte aqui de cima. Então, essa parte aqui de cima é justamente a parte que a gente definiu como apenas top. Beleza. Pronto. Nosso algoritmo já está flexível e já está funcional, certo? O que é que está faltando? Apenas as partes esquerda e direita, que são essas faces aqui, ó. Esquerda e direita. Para finalizar, faltam apenas essas duas partes, porque a gente já fez os fronts, que seriam as faces que a gente vê de frente. Os topos, faltam as laterais. Então, vamos para a última parte do nosso algoritmo, que é justamente essa questão do... Aqui, no caso, leftFace. Então, leftFace, a gente vai dizer o seguinte. Se visibleFace.left, e a gente vai dizer aqui, no outro cara aqui, no lado, a face direita, que é o lado direito agora, a gente vai dizer se visibleFace.right. Então, se isso estiver como to, faça a renderização. Bem, como a gente definiu tudo como to inicialmente, se a gente fizer a atualização aqui, nada tem que mudar. Tudo tem que ficar perfeito e funcionando lindamente, que é o caso aqui. Então, se a gente for aqui, a gente vai fazer isso aí. Beleza. Então, por esse ser, provavelmente, a última parte que a gente vai falar sobre túnel, a gente vai ter que remover depois, no finalzinho desse vídeo, o algoritmo que permite que a gente já fique de cara com túnel, certo? A gente fez isso no último vídeo, mas não removeu ainda, porque a gente, existe ainda a possibilidade de fazer mais um vídeo, o último vídeo, sobre túnel. E, por esse motivo, eu não removi no vídeo anterior, mas nesse aqui a gente tem que remover para deixar já o negócio certinho, certo? Então, vamos lá. Vamos testar, então, o nosso algoritmo. Então, para isso, a gente vai ter que ir lá na nossa classe de renderização, nossa classe world, e no nosso método create, definir como é que a gente vai criar essas faces. Então, vamos lá, rapaz. Aqui é create. Então, a gente vai chegar aqui no túnel. E aqui a gente vai definir quais são as faces que são visíveis. Então, vamos testar primeiro aqui, vamos fazer o seguinte, vamos dizer, então, deixa eu, vamos obter aqui, primeiramente, as nossas .cost .visible faces e vamos fazer túnel .visible faces Lembrando que a gente tem a questão de ficar, fazer a replicação de código, por quê? Porque a gente criou a primeira, essas primeiras faces com uma cor diferente para destacar, dizendo que é a entrada do túnel, certo? Que é o primeiro segmento, e todos esses caras aqui, todos os outros caras estão no else, certo? Isso aqui está no if, que identifica o primeiro segmento que a gente vai fazer a renderização, e tudo isso aqui está no else. Então, quando eu faço no if, eu estou fazendo apenas com esse cara aqui, que está em branco, certo? Quando eu faço no else, eu estou fazendo com todo o restante aqui. Bem, então, vamos começar a fazer o seguinte, Vamos fazer isso aqui, ctrl V, é... Eu havia feito o ctrl C, fiz o ctrl V agora, e vamos fazer o seguinte, vamos dizer, então, visible faces, vamos dizer que ele não vai ter a parte de cima, vamos dizer que isso é falso. Veja bem, na hora que a gente fizer isso, a gente vai ter, então, que essas partes todas aqui serão abertas, certo? E a gente vai ter, então, criado um túnel diferente, sem necessidade de ter que mexer em mais nada, certo? Apenas dizer se é true ou falso, ó. Ó, como já está aberto aí, então, ele já não tem a parte de cima, ó. A parte de cima já não tem, ó. Tá ligado? Então, olha só o que aconteceu. A gente tem agora isso daí. Bem, a gente pode fazer o seguinte também, a gente pode tirar essas partes daqui, ó, e deixar tudo isso aberto. Vamos fazer isso aí aberto, por quê? Espera aí que eu já vou falar sobre isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer, então, que esse cara aqui, é... VisibleFaces.topFront, vai ser falso. E a gente vai dizer isso aqui também pra esse cara. Assim, a gente vai... Ó, vamos dizer que aqui também vai ser falso. Beleza. Então, olha só o que vai acontecer. Bem, por que a gente poderia fazer isso? A gente poderia, então, criar aqui, ó, uma pista em que a gente tem umas laterais com muros. Nesse caso, o nosso muro, ele tá com a inclinação, mas ele poderia ser reto, certo? Então, a gente poderia colocar um muro alto ou um muro baixo e, assim, a gente ter uma estrutura assim, ó, em que a gente pudesse ter, nesse caso aqui, uma espécie de, sei lá, a gente tá passando por uma montanha, assim, uma colina, alguma coisa assim, em que a gente tem essa parte lateral, certo? Esquerda e direita, sem nenhum teto. Aí, ó, a gente poderia fazer isso aqui. Ou a gente também poderia falar, ah, não, eu quero ter pelo menos aqui, a indicação aqui, uma... Nessa parte superior aqui do topo, ter apenas uma indicação, uma placa, como se fosse uma placa representando, ó, alguma coisa, o nome de alguma coisa. Então, bem, eu vou habilitar isso aqui só pra você ver como é que ficaria. Então, aqui eu vou dizer, vou comentar essa linha de código, que vai ser o primeiro segmento, que é o if, lembrando, mais uma vez, que essa parte esquerda aqui, ó, essa parte esquerda e direita branca, assim como o topo, é realizado no if, enquanto que as outras aqui é no else. Então, vamos fazer aqui a atualização da página aí, ó. A gente poderia criar algo assim, ah, eu quero ter uma... uma estrutura aqui representando uma placa, seja lá, porque qual for o motivo, certamente, pra passar alguma mensagem, alguma informação pro usuário, pro... Então, pro player. Então, aqui, ó, eu poderia ter isso, ó, e aí pronto, ó. E os outros não teriam, certo? Eu poderia fazer isso daí. A gente também poderia ter essas partes aqui abertas, eu vou deixar aberta aqui, mas depois eu vou tirar isso aí, vou deixar fechado novamente, só pra você ter essa ideia. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer, então, que visibleFace.left igual a false, ó, e isso vai fazer com que as faças aqui sejam abertas, ó. Veja só o que é que vai acontecer, rapaz, ó. Olha só. Então, ele ficou aberto aqui, ó. Nesse caso, desse jeito é normal, eu não gostei muito, sabe por quê? Porque aqui, isso daqui seria interessante se a gente tivesse a parte de cima do teto aqui, da... do túnel sendo fechado. Aí, sim, essa parte poderia ser mais interessante, mas pra ser aberta assim, eu prefiro que isso aqui, acho que fica mais legal se for fechado, certo? Então, eu vou tirar essa linha aqui e aí, ó, beleza, ó, como ficou bom aqui, rapaz. Aí, poderia deixar assim. E aí, o túnel vai depender do que você quer fazer, né? Se você quer um estilo de túnel assim, aberto, ou... ou não, algumas faças abertas e outras fechadas, isso vai depender da criatividade e do que você está querendo para a interatividade com o player, certo? Então, isso vai depender basicamente de você. O nosso objetivo aqui é mostrar o que pode ser feito e como pode ser feito. Afinal de contas, o objetivo da série é de ser didática, é de ser um material de referência para que quem nunca criou um jogo de corrida PC do 3D, saiba pelo menos por onde começar, tem uma orientação, o norte, você fala, ó, vai por aqui, porque por aqui vai dar certo. Então, o objetivo do material de referência é isso, é você ter como construir alguma coisa sem antes ter feito, certo? E tendo esse material como uma referência para você não se perder no meio do caminho e não embalar no meio do campo. Então, basicamente é isso. Vamos fazer o seguinte para a gente finalizar aqui, rapaz. Vamos vir aqui, vamos tirar aquela parte do código que faz com que a gente vá lá para a frente do túnel. Então, essa parte aqui, ó, eu comentei e coloquei essa daqui. Então, o que eu vou fazer? A gente não sabe se vai precisar, pode ser que precise em algum vídeo futuro ir direto para a boca do túnel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou tirar isso aqui e vou comentar isso aqui, certo? Vou fazer só isso aqui. Aí, eu vou pegar esse cara aqui, rapaz. E vou jogar aqui. Vou colocar só um comentário aqui, rapaz. Dizendo que essa parte aqui, ele vai, iria para a boca do túnel, certo? Vamos colocar aqui um comentário. Só para a gente não esquecer o que é esse cara aqui, que vai para a boca do túnel. Beleza. Então, basicamente foi isso. Ah, vamos testar para ver a situação. Beleza. Aí, a gente voltou lá. Vamos navegar um pouco aqui para a gente ver como é que está essa situação. Então, os próximos vídeos da série a gente vai continuar melhorando isso daí. Os vídeos normalmente vão sair às sextas-feiras, certo? Ainda não tem previsão de quantos vídeos vão ser feitos ainda, porque o objetivo da série é permitir, por ela ser didática, que novos recursos sejam adicionados. Então, a cada novo recurso que a gente implementa, a gente tem que fazer ajustes e não dá para fazer tudo de uma vez só. Então, veja bem, só para a implementação do túnel aí, olha só a quantidade de vídeos que a gente precisou, tendo que algumas vezes foram muito mais longos que outras. Então, não tenho uma previsão ainda exatamente de quantos vídeos vão ser, porque a gente vai... Sempre dá para melhorar, sempre dá para adicionar novos recursos, sempre dá para deixar a estrutura um pouco melhor. Bem, gente, então, por hoje é só. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo para que você possa também ajudar na disseminação do conhecimento. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal para que você seja notificado dos novos vídeos dessa série, certo? E mais uma vez, por hoje é só, fico por aqui, fiquem na paz e fui! Tchau! Tchau!